O Exército realizou hoje um mutirão de higienização em Rio Preto. A ação é por conta do avanço do coronavírus na cidade. Quatro locais públicos foram desinfectados e sanitizados pelos militares. As UBSs do Solo Sagrado e do Vetorazo, a rodoviária e o aeroporto. O elevado número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, a taxa de ocupação de leitos hospitalares sempre no limite e o número de mortes pela doença motivou o pedido de ajuda para o Exército pela Prefeitura. O processo de higienização é dividido em três partes e vai garantir maior segurança sanitária para a população. O mutirão é uma das ações da Operação Covid-19 do Ministério da Defesa para o combate à pandemia no país.